O Pit Stop aconteceu no centro da cidade. De acordo com os estudantes, teve como finalidade orientar e conscientizar a população com relação à falta de moralidade do projeto de lei de número 170 de 2012, que tramitava na Câmara de Vereadores e definiu um aumento de 86,40% dos subsídios dos vereadores para a legislatura de 2013 e 2016 em R$ 8 mil. Hoje os alunos vieram aqui no semáforo buscar conscientizar a população do que está acontecendo. A ideia é mostrar para a população que esse aumento que eles querem, apesar de ser legal, acaba não sendo moral, porque a nossa cidade falta muita coisa e esse aumento para R$ 8 mil, a população não quer realmente. Centenas de carros foram parados nos principais semáforos da cidade. Houve também a distribuição de panfletos. De acordo com o Lucas, o movimento estudantil havia ganhado força nos últimos dias. O Pit Stop aconteceu dentro da normalidade. Estamos escrevendo nos carros que R$ 8 mil é roubo, então a gente está mostrando para a população, entregar alguns panfletos do que está acontecendo na nossa cidade e vamos mostrar para a população, pedir o apoio para que eles participem mais do manifesto e dizer que a gente realmente não quer esse aumento dos vereadores de R$ 4 mil para R$ 8 mil. Apesar da legalidade do projeto que estava na Casa de Leis desde o mês de abril, nos últimos 15 dias a PL gerou grande discussão, onde várias entidades manifestaram-se contra, entre elas a Associação Empresarial e o Observatório Social. Acesse a